Comissão A, Parlamento Nacional, que se trata de assuntos constitucionais na justiça, a reunião na quarta-feira, em fevereiro, em fevereiro. A reunião também lidera o presidente da Comissão A, distinto deputado patrocínio dos Reis Fernandes, que se trata de apreciar o relatório de fiscalização do Comissão A e Atempo Iraclubá. No nosso assunto, Sr. Celuc, a nessa relata o presidente da Comissão A, distinto deputado patrocínio dos Reis, vai jornalizar a RTPN. A Comissão A, na minha reunião, trata a agenda e a informação que é necessário para a Comissão A. Pois a agenda e a minha trata com a apreciação do relatório de atividade da Comissão A, a minha reunião, é uma primeira relativa ao polêmica que é necessária, mas a minha consiga, estou a aprovação e a minha botrua na minha discussão do deputado ser minha. E a agenda e a terceira com a minha trata com a Comissão A, se está a fazer a decisão do presidente do parlamento nacional, com o projeto de lei para o regime jurídico para o exercício de petições, direito de petições de Nian. Eu tenho a apreciação para apoiar o andamento para a audiência pública e tratar para submeter o plenário. E eu tenho a apreciação para ser que eu tenho a apreciação para a comunidade de balão para as decisões de tribunais de Nian. Eu tenho a apreciação para o parlamento de intervenções que eu tenho a apreciação para a comissão e que eu tenho a apreciação para o procedimento de legais de Nian. Será que o parlamento tem a possibilidade de ter a lei para a intervenção de Nian. Eu tenho a apreciação para a comissão A. A reunião com a comissão A-Parlamento Nacional lidera o presidente da comissão A, distinto deputado patrocínio Fernandes dos Reis, na reta em participação máximo, o destino deputado Cira, nem bem a que pertence, mas comissão A-Parlamento Nacional. A reunião com a comissão A-Parlamento Nacional. A reunião com a comissão A-Parlamento Nacional. A reunião com a comissão A-Parlamento Nacional.